Viemos até o Hospital Municipal trazer informações a que diz respeito ao atendimento. Volta a ser repercussão mais uma vez pelo município o assunto. O atendimento. Um cidadão procurou a nossa equipe de reportagem para falar sobre um fato que, segundo ele, presenciou junto de seus familiares ao vir aqui em busca de atendimento. A nossa reportagem ouviu ele, que falou a sua versão a respeito de toda essa situação. Vamos ouvir atentamente o que tem a dizer o Sr. Bodó em relação a uma ocorrência, uma situação que aconteceu aqui há pelo menos dois dias atrás. Vamos conferir. Rapaz, foi um dia à noite. Meu genro passou mal, a gente levou ele para o hospital. Quando chegou lá, pegaram ele, o menino levaram ele na marra e chegaram lá, botaram ele lá dentro. E aí os enfermeiros, tudo lá, as enfermeiras, uns vigias lá, tudo de braço em cruzado, e o menino fazendo força lá com ele. Aí botaram o soro nele e tal, e aí ele se bateu no soro, saiu do braço, ele começou a sangrar. Seu sangrar e a minha menina tirou a agulha aqui. Aí eu cheguei. Cheguei e disse, rapaz, o que é isso, rapaz? O prefeito não está sabendo esse maltratamento aqui de você. Ele estava com convulsão, era isso? É, com convulsão. Aí eu disse, rapaz, olha, o seguinte, o prefeito tem que ser sabedor disso, porque o prefeito, isso aqui, esse hospital, é para ajudar a população de São Mateus. Não é só porque seja a família de Bodó, não. É qualquer família. A minha família aqui, todo mundo sabe que ela é respeitada. Eu sou um velho respeitado, que eu tenho meu moral dentro da cidade. Meus filhos, meus netos, meus gêmeos, tudo tem uma moral deles. E vamos lá, vamos sendo maltratados. O prefeito precisa saber disso. E, meu irmão, se tu não sabe dessa história, percura saber. Vai lá, uma senhora de idade lá, foi a primeira que ficou com nojo. E disse, cara, rapaz. Vou olhar essa situação, meu irmão, porque estão te acabando. A família Bodó tem vontade de seguir esse governo, mas como? Cada vez é pior, cada vez em dia passa pior. Sendo maltratado, eu quero tanto ir, porque eu sei. Olha para a situação, não é só da família Bodó, não. É para todos os São Mateus. Chegaram até a acusar que o seu familiar estaria bêbado? Como é que é essa história? Foi, sério, é muita cachaça. Porque o rapaz estava bêbado. O rapaz, nós fomos vacinar um gado, um bezerrinho vacinar e ferrar. Mas ele nem chegou a beber assim, não. Eu acho que se ele tomou alguma cervejinha, eu nem vi. Mas se ele tomou alguma coisa de porra, ele não deu o problema dele. Foi assim, uma coisa que pegou ele. A convulsão, realmente, ele passou mal? Foi, passou mal. Então, isso aí é o que nós queremos, que o povo saiba em São Mateus como é que está a situação do hospital. O tratamento... Mal atendimento, mal atendimento. Mal atendimento. Mal atendimento, João Pedro. Eu te digo com certeza que ontem eu fiquei tão revoltado em morar nessa cidade e ter uma saúde como está essa saúde aí. O prefeito, eu tenho certeza que ele não está sabendo o que está passando lá dentro. Tenho certeza. Porque eu sei que ele é um cara que tem moral, um cara que quer ajudar o povo. Mas, felizmente, o pessoal lá não quer ajudar. Você ouviu aí atentamente cada palavra do seu Bodó, que segundo ele, fala o que aconteceu. Agora, nós vamos aqui até o hospital. Nós vamos conversar com a direção, até a administração, para saber o que tem a dizer a administração do hospital sobre essas acusações. Nós vamos tentar uma fala para saber qual a resposta que tem o hospital em relação a toda essa situação. Vamos lá. Vamos lá.